Quando eu caí, a primeira coisa que Deus fez foi me tirar do Éden por causa da árvore, porque senão seria um eterno pecador comendo da árvore da vida. Olha que top, como muda as ideias. Agora eu saí do Éden. Quando eu saio do Éden, eu conheço a morte. Só que a minha parte espiritual, que Paulo fala no Novo Testamento, mas para explicar eu preciso falar da tricotomia, que um é sopro de vida e o outro sou eu, decisões, controles, emoções, alma, onde entra a parte que eu falei ali da perniel, onde hoje até os cientistas descobriram que tem um lugarzinho que a espiritualidade se manifesta, na perniel. Vagabundo, a Bíblia já falou isso um milhão de vezes. Seu sem vergonha já falou mil vezes que tem. Não sabe se é no pé, se é na coxa, no coração. Agora acharam que é perniel, né? Descobriram. Enfim, não vou ficar aqui falando sobre essas fitas, porque o assunto pode ir muito mais além do que isso, evangelisticamente falando, muito melhor. Porém, o que eu quero que vocês entendam, quando eu fui expulso do Éden, aquela parte que era espiritual, que era ligada de Deus, que dominava a minha parte física, ela foi desligada de Deus e eu conheci a morte. Morto, só que ainda não. Só que hoje também salvo, só que ainda não. Então, aquela parte que era colada aqui, agora conheceu a morte porque descolou. Ali é a árvore da vida. E a parte que era ligadão em Deus, aquela lâmpada, e dominava a minha parte espiritual, que dominava as vontades carnais, foi desligada. O que aconteceu depois da queda? Eu conheci a morte porque não como mais da árvore da vida, e eu sou desligado à parte espiritual, me torno esquema morando dentro de um corpo que agora quer tudo para agora, imediatista. Aí entra a concupiscência da carne. Vontades descontroladas que a minha carne tem. Por quê? Foi desligada, me torna imediatista porque eu morri. Já que eu vou morrer, o que vai acontecer? Eu quero tudo para agora. Então, agora eu não olho para a Eva com cuidado, eu olho para a Eva com desejo. Bem. Entendeu? Agora eu olho para as minas desejando. Por que a minha parte espiritual não consegue dominar? Porque também foi desligada. Aí entra a questão de religião. O que significa religião? Religar. Então, eu preciso de uma religião que me religa ao pai para eu ser forte espiritualmente, para dominar esse corpo podre que só pensa em asneira. Só quero tudo para agora. Ô, Reco, você acha que...